Oiê, eu sou a Labaki e devido a um monte de pedidos, de cifra, de videoaula da música Kissá, hoje eu devolvi gravar. Vou confessar, não sou muito boa com esse negócio de ensinar, mas vou tentar ser o mais didática possível, com calma, tudo devagar, bonitinho. É a primeira vez que eu faço isso, se vocês tiverem mais dúvidas, pode deixar nos comentários aqui do vídeo também, que eu posso ir respondendo, ok? Então a primeira coisa de Kissá, ela é afinada em Ré, o baixo, a corda Mi, que é essa mais grave, ela vai virar um Ré, então você tem que voltar um tom pra trás, no caso. Yes! Pra dar aquele tom mais melancólico, aquela sensação de graves, dentro daquela cama maravilhosa, eu adoro. O grande lance de usar o baixo em Ré, é você ter em mente que ele é uma corda voltada, um tom pra baixo, então o que você faria assim, pela corda Mi, um power chord, vai ser assim, porque ele tá em Ré em cima, só pra simplificar um pouquinho esses formatos que a gente vai usar. Ela tem basicamente três ciclos, e a gente volta pros ciclos algumas vezes e repete algumas coisas, mas eu vou ensinar então a harmonia dos três ciclos, e aí a gente faz corrido pra ver como é que isso funciona. Ela começa aqui, sempre no Ré, solto, o Ré mais grave, e você vai pra sétima casa e a nona casa na corda Ré também, então aqui. Corda Lá, a gente faz o que seria um Sol. O que vai dar essa cadenciazinha é mudar a corda Lá, o que você vai tocar, você vai tocar primeiro o Mi, o Mi aqui na corda Lá, e depois o Ré na corda Lá, enquanto você segura aqui em cima. Então vai ser. E aí de novo. Lá, Sol. O primeiro ciclo é esse, quando começa a cantar... A gente devia parar todo dia e ver o pôr do Sol. Então os versos são sempre nessa cadenciazinha, de Ré e de Sol. E vai repetindo isso. O segundo ciclo, você vem pra Mi, o que seria um Mi. Você vai segurar essas três cordas aqui em cima, e isso vai ser um Mi menor. E depois o Sol de novo, segurando as três, na quinta casa. E aí o Ré de novo, na sétima e na nona. E aí de novo o Mi. Isso se repete três vezes. E aí na quarta vez, segura no Sol. Isso daqui é o que vai chamar o refrão. Parou no Sol, voltou pro Mi. Então o segundo ciclo é... Mi menor, Sol e Ré. Do mesmo jeito do início. Na quarta vez, quando você vai acabar, pra puxar o refrão... Mi... E Sol. Então... Fosse mais bike que carro, mais abraço que esbarro, mais horas de colchão. Tivesse um amor tão sereno... Segura no Sol. E refrão. Então o refrão é o terceiro ciclo. Mi menor. Se é feliz... Sol. E Ré. Mesmo ciclo... Mesma onda do segundo ciclo. Mesma coisa. Se for... Sol. Caso de ser... Indeciso... Abre o riso... E aí, o que vai mudar no refrão é isso. A gente vai... A gente sai do... Abre o riso... Que de Dó... Sol... Já chega... Tudo... Lá. E volta pro Ré. Eu vou fazer ele correndo. Vocês tentam acompanhar comigo. Depois eu canto ela uma vez. A volta toda. Só pra vocês verem mudando direitinho aqui. Tudo bem? Então vamos lá. Sem cantar. Primeiro ciclo. Tchau. Tribute de Entrei. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, fiz o ciclo correndo, só o instrumental, eu vou fazer uma vez agora cantando e qualquer dúvida, comentários aqui que eu respondo todos, ok? Tchau. 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 Tchau.